Bom dia, meus amores. Olá, gente. Nós vamos à nossa coleção de geometria, certo? Da parte 234 a 236, viu? E aí é onde a gente vai estar usando esses símbolos, né? De acordo com os múltiplos e os submúltiplos. Se você quiser observar, desse lado aqui tem quilograma, hectograma e grama, que são múltiplos, certo? E o decagrama aqui. Nós temos como submúltiplos 10 grama, centigrama e miligramas. E a tonelada aqui já é uma medida de massa mais elevada do que as outras, certo? Aí aqui nós temos quilograma, Kg, decigrama, Dg, hectograma, Hg e grama, G. Centigrama, Cg, degagrama, D, A, G, miligramas, Mg e tonelada, T. Com o pé de um quilograma tem miligramas. Um centigrama tem 0,01 grama e um grama tem miligramas. Um Mg tem 0,01 grama, um decagrama. Nós temos 10 gramas. E uma tonelada nós temos mil, certo? A massa você vai usar Mg, que é miligramas, grama, quilograma ou a tonelada. O peso de uma criança, a massa é o peso, Kg. Aquele navio tem 97 toneladas. A massa do bagote de queijo maraco é de 250 gramas. Cada um dos compridos tinha 8 miligramas. Aqui nós temos, conhecida como verbalhões, essas barras de aço são muito usadas na construção civil, especialmente para reforçar as estruturas de concreto. Observe o gráfico que apresenta a quantidade de toneladas de aço usadas em uma grande ordem de determinada semana. A quantidade, aí nós temos 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 6ª, 3ª, 3ª e 6ª, 3ª e 6ª 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 e 6ª. No sábado foi utilizada uma quantidade de aço correspondente, a metade da quantidade usada em qual dia? Olha, só usou 72 no sábado, né? Então foi a metade de quem? Da sexta, que usou 144. Quantas toneladas foram usadas ao todo nessa semana? É só você somar todas. 779 toneladas. Aqui nós temos, observa que você tem que determinar a massa do pacote B em grama, sendo que as balanças de pratos estão em equilíbrio, certo? Aqui nós temos A, B, ó, 10 gramas, 500 gramas, 1 quilo, 1 quilograma. E aqui nós temos o pacote A. Quantos quilogramas existem em meia tonelada? Não é carna de gente, 500 quilogramas, porque uma tonelada é 1.000. Ah, sabendo que as balanças estão em equilíbrio, então quantas gramas são ao todo do pacote B, ó? 2.510 gramas. É só você somar todas, certo? Aqui nós temos 1 quilograma que pega para a construção custa R$ 22,00, né? Quanto custa 3 toneladas desse pé? É só eu, uma tonelada, eu já sei que é 1.000. Então, 3 toneladas vai ser quem? 3.000. Aí eu pego 3.000, multiplico por 22, que eu vou ter R$ 6.000,00, R$ 66.000,00, que é o quanto vai custar essas balanças de pé. Aqui agora nós vamos ter a medida de massa, a leitura de massa. Eu já vou mostrar para vocês assim, para vocês não estarem se perturbando tanto. Se por uma vírgula estiver embaixo de 1 quilograma e terminar 1.000 grama, do jeito que está, como é que eu vou ver? 6 quilogramas e 75 gramas. Ó, 35 miligramas. Então, ó, 5 tem que estar lá no miligramas. Como eu sei que vem lá para cá, essa leitura para cá não vai valer. Então, ficou 35 miligramas, certo? A leitura é fácil, é como você pronuncia. Você vai ficar aí para responder a página 1338 e até a nossa próxima aula, certo?